Repara, bem-te normal. Olá, seja muito bem-vindo. Deixe-me estar quieto. Olá, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje trago um convidado especial. Para quem não sabe, eu sou a Andreia. Eu sou o Miguel. E então neste vídeo nós vamos provar 10 produtos que nunca provámos do supermercado. Vamos começar com, se calhar, os quentes. Então vamos começar aqui com um crepe de queijo e fiambre. Eles vêm congelados e têm que ser feitos na frigideira. Olá, é? Fiambre. Onde? Pior. Sabe a... É risso. É risso. É molho bechamel. Sim. Não é? Sim. Não é queijo? Não parece ser queijo, parece-me ser só molho bechamel. Fiambre é que isso não traz nada. Um bocadinho. Só que um bocadinho. Os quadradinhos. Ainda por cima traz 20. Temos de comer ainda 18. Come-se. Mais ou menos. Não é assim grande coisa. Se tiver muita fome, ainda nem comia. Vá, e agora este é o quê? Pizza de kebab. E qual é a marca? Dao-chan. E fizemos no forno, porque fica sempre mais esteladice. Pode provar? Está bom, já. Isto já deve ser um bocadinho melhor. Hum! Sobe a caril. Sobe a caril. Tu não gostas? Não sei, isto sobe a caril. Mas isto também tem pimentos. Ah, é bom. A massa é boa. É mais altinha. Que as outras normais. Compravas outra vez? Vou comprar. Comprava desse? E os crepes? Os crepes eu não comprava outra vez. Não. Apesar de ser barato, mas... Nós vamos deixar aqui os preços em baixo na descrição. Espera, agora não comes isso. Senão a gente não começa a dizer. Então. Vá, vamos passar agora para o quê? Ora, vamos experimentar estas. Então vá, vamos comer estes snacks barra batatas. Que são feitas em azeite. Queijo. Queijo e ervilha. Ah, ele do aspecto até é bonitinho. Vá, bora lá. Não sabe a ervilha. Sabes o que é que isto sabe? Parece aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas. Como é que aquilo se chama? Do leão. As ruffles, não é? Não. Vem o sabor do queijo que é por fora. Não é? Não sei, é igualzinho aquilo. Estão a dizer que ainda é outro formato. É textura. Não é? É, mas se está a agarrar todas as dantes. Uhum. O sabor desaparece muito rápido. Não é mau? Não. Comprávamos de novo? Não. Não, preferir as bolinhas. Para comprar, para comprar, preferir as bolinhas. Sim. Mas o bom disto é que isto não é frito e é só em óleo. Portanto, isto é saudável. Então, agora vamos experimentar aqui. Isto é o quê? Isto é batatas? É. Estava no sítio das batatas. Mas é o Doritos Beat. Isto não diz que é picante, mas pela embalagem, por ser assim vermelha, parece picante. Isto é super pequeno. Isto é super pequeno. É, estou aqui só para comer. Eu também. Vou pôr aqui. O que era para mim? Um é pouco. O que é isto? Só para alguma coisa de milho. Parece aqueles cones. Milho. Os cones de três aí. Sim, mas isto é mais... É mais pequeno. Coisa, é mais pequeno. É mais doce. É bom. Só que isto é só para pernicar. Não. Isto é a favor assim. É? Mas é bom. Só que tens que pernicar muito. Não é bom. É assim, para ver um filme e tal, tipo pipocas. É bom. Olha, isto é snack de milho frito com sabor a barbecue. É muito pernicarço. Sabes porquê? Fiz suja. Fiz suja em muitas mãos. Eu vou aqui. Vou assim. É? Será que é? Calhar é. Nós aí estamos feitos para-vos aqui a comer com isto na mão. Agora vamos provar estas batatas. Eu acho que isto não é de batata doce. Acho que é batata normal. E é da Ruffles Double Crush. Eu acho que ele também é. Com sabor de barbecue também. Super onduladas e diz que é super crocante. Vamos ver se é verdade. Cheira a batatas presunto. Vamos provar ao mesmo tempo. Bora. Vai dar um bocado do aparelho. Ah, meu filho parece que deixa de saber a nada. É, essa é a sensação que eu tive. Depois na boca. Sabe um bocadinho. Sabe um bocadinho e depois fica sem sabor. Crocante isso é. Não é? É extremamente crocante. Isso está certo. Não, não, não sabe a nada. Assim que pôs na boca. Sabe pouco. Sabe a saber sabe, mas é pouco. Assim que pôs na boca vem aquele sabor, mas depois... E bora. Mais umas batatas. Vamos provar aqui as Pringles. Há muito tempo que eu não compro Pringles. Sabor a pizza. Bora lá abrir. Já as veem todas encamadinhas, todas direitinhas. Sim, se vão ver, vem a partidas. Espero que não. E voilá. Tira lá uma. Um, dois, três. Hum, sabe boa a pizza. Sabe sabe. Sabe muita pizza. Sabe tipo a manjericão. Pizza com tomate. Estava é pequenas pizzas de bocado de queijo. Sabe a pizza com tomate. Não é que é parecido assim com isto? É parecido com o sabor da pizza. Agora como é uma batida. É igual. É igual. É bom. Eu estava habituada ao sabor das Pringles vermelhas. E o que é que tu fazias quando comias esta batida? Comias. Eu não. Eu fazia assim. Assim. Compravas de novo. Eu não. Comprava. É só porque... Pronto. É só por ser um sabor diferente. Mas... Mas sim. Pizza por pizza. Mas vá ao pizza. Sim. Pizza por pizza. Mas vá ao pizza. Eu preferia... Comprar uma pizza e comprar as Pringles. Isto tem um saborzinho bom. Eu preferia comprar uma pizza e comprar as Pringles vermelhas. E então. Vamos à parte dos doces agora. O que é que tu queres provar primeiro? Agora o choques tu. Quero... Quero essa barrita. Ah, eu também. E eu acho que isto não é barrita. Isto é um... Isto é os... Ruzes. Ruzes. Esquentes. Uma massa. Pina butter. É manteiga de amendoim. Em cups. Vai sair umas coisinhas retornas. Isto não vai ser uma barrita. Vem com chocolate branco e manteiga de amendoim. Para cá, estou curiosa. Oh my god. Que desilusão. Primeiras impressões. Isto é super pequeno. Não dá para ver nada. Muito, muito, muito pequeno. O meu já vem assim meio partido, mas pronto. Também não... Cheira muito a amendoim. Certo. Não é? Certo. Muito a amendoim. Que textura. Que descozitão. É muito doce. É bom. Não gostas? Parece aquelas barritas do... Mas eu não comprava de caramelo. Vinha o crocante de amendoim. Eu gosto muito de amendoim. Eu gostei. Não comprava. Mas não compravas porque sabe amendoim? Sabe muito amendoim. Se tivesse não frio, se calhar era melhor. Pois, talvez. Aquela mais riz. O chocote. Não ficava tão injetivo, se calhar. Também não sabe a chocolate branco. Não, não. É só amendoim. É só sabe amendoim. Então, vamos provar o choco waffer. Que é de chocolate branco. Parece uns pudinhos. É sério? Que giro. Que giro. Vem muito giro. Isto para abrir é um bocado esquisito. A abertura não é assim muito fácil. Um, dois, três. Esperava mais. Tem muito chocolate branco. Sim, tem muito chocolate branco. Tem esta bolacha que tem chocolate escuro, não é? Mas deve ser chocolate de leite. Eu só sabe o chocolate branco. Para ti só sabe o chocolate branco. Porque depois tem este chocolate escuro no meio da bolacha. Talvez se estivesse no frio seria menos injubativo. Mas eu até gosto do chocolate assim mais molito. É? Sim, gosto do chocolate mais mol. Também já é um gosto pessoal. Não compravas de novo? Não. Por isso que também ele é a coisas melhores da Milka, não é? Outra coisa da Milka que eu estou super curiosa para experimentar é o Choco Brownie. Estes pacotes que vêm em seis. Vamos abrir? Ah, vem pacotinhos tão pequeninos. Calma. Não parece nada a um brownie. Eu acho que parece uma decepção. Espera aí. Ah, espera. Um, dois, três. Não. Estava à espera demais. Muito demais. Olha, sabes aquela coisa que é o Kinderdallies? Ah, uma barra, sim. Já está com a melhor voz a tempo. Sim, tipo bolo. Parece isso, não parece? A sem sabor. Só não tem aquele recheio. Mas isto é molhadinho por dentro. Mas olha, eu não compraria outra vez. É só bom... Estão para provar uma vez, pronto. Não, não compraria outra vez. Não tem muita graça. Não sabe muito a chocolate. Mas não é assim nada de brownie. Não, não tem nada a ver com a foto. E estas pepitas de chocolate, a gente não as vê. E nem sequer tem aquele aspecto assim mais crocante por si, mas não tem. Olha, o melhor fica para o fim, se calhar. Ah, e caramelo salgado. Logo, de certeza que é bom. Então, isto é o gelado de Agandaz. O salty caramelo. Há expectativas para o gelado. Pronto. Está muito mole. Isto está um bocadinho derretido mais, mas tem muito caramelo. Um, dois, três. Ah, mas ele tem aqui pedaços de alguma coisa. Tem pedaços de caramelo? Crocante. Tem uns crocantes. Tem? Tem. Tem. Não, é o caramelo com o sal. Faz o crocante. Tem muito sabor. Muito sabor a caramelo. Tem muito caramelo. Porque adora caramelo, comprava-o outra vez, por 7 euros. Uma vez por outra. A textura do gelado também é boa. Mas aqueles de marca branca de caramelo não ficam nada atrás. Ah, qual é que gostaste mais? O gelado e a pizza. E a pizza, gostaste da pizza? Sim. E as batatas. As batatas, os pringos doces. Sim, eu gostei daquele sabor a queijo. Aquele sabor a queijo. Queijo e ervilhas. Eu gostei desse. Não? E... Doces. Eu gostei mais do gelado, realmente. Sim. O resto de doces... Ah, e gostei da manteiga de amendoim. Eu gostei da manteiga de amendoim. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostaste? Gostei. Pensei que fosse melhor, mas... Sim. Estava com expectativas muito altas. Principalmente com os doces. Espero que tenham gostado. Não deixem de subscrever aqui o canal. Comentar aqui se vocês gostaram. E se querem mais vídeos nossos de provar algumas comidas. E deixem já agora as sugestões do que é que vocês querem ver. E até à próxima. Tchau.